Tá gravando? Tá Olá, meninas e meninóis! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a segunda parte do vídeo do Robóx! Se você não viu a primeira, vai estar aqui nos cards Ping, pong, ping, pong, ping, pong E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Já vai deixando o seu like, porque esse vídeo tá super legal E já deixa aqui embaixo nos comentários qual outro mapa vocês querem que eu jogo no Robóx! Não esqueçam de me seguir lá, hein? Meu nome é Luco e Youtuber, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui embaixo no vídeo E pra tchau, solta a vinheta! Ai, já entrei, é legal! Eu já entrei isso aqui, é bem legal, mãe! É um teatro? Não, não é um teatro, é um cinema! Ah, um cinema! Você quer ver um filminho? Deixa eu ver aqui o que tem Mãe, é banheiro É mesmo, banheiro Vou aproveitar pra lá Mãe, isso aí é banheiro de menino! Isso aí é pra fazer... Mãe, isso aí é pra fazer... Ai, você aí, desculpa! Desculpa, gente! É! E onde é o de menina? Será que é do outro lado? É ali! É ali! É aqui, mãe! Ah, mas não tem placa, né, gente? É! Sinto muito! Vai, esse aí é de menino! Ai, que bom! Eu vou aproveitar pra fazer um xixizinho, mas tem que pular a porta, né, porque... Não abre! E tem privada? Tem, mãe! E eu caí de cabeça! Ai! Eu não tô conseguindo fazer xixi, tô presa aqui no banheiro! O que eu faço? Ixi! Também, ó lá, agora caí de cabeça no lado de fora! Ai, eu também! Ah, mas eu vim no banheiro sujo, vou lavar minha mão! Eu também! Aí não tem água, quer ver? Ih, não tem água! Gente, dá uma olhada na altura! Da pia pros... É, pros convidados! É! Olha só, não dá nem pra alcançar! Não consegue nem lavar uma mão! Vamos lavar lá na privada, mãe! Vamos lavar na privada dos meninos! Ai, credo! Vamos ver o filminho? Vamos lá ver o cinema, como é, então! Vem, mãe! Aqui, ó! Eu já tinha entrado, é aqui o cinema! Ou ali do outro lado, esse aqui é de... Eu ia falar de Rossitens! Esse aqui é de... É de um lado e do outro, né? É, mas esse daqui, mãe, ele é de nuvens, o outro é de terror! Ah, tem dois filmes! Não, eu sei, eu tô brincando, os dois são de nuvens! Mas eu gosto de brincar que... Olha a propaganda, até no cinema tem propaganda, se você quer comprar um carro novo! Ah! Eu não consegui sentar, você conseguiu? Não! Peraí! Ai, que chato! Não dá pra lavar a mão o primeiro! Né, mami? É, não senta, tem que assistir o filme de pé! É, né? Vamos lá pro filme de terror! Ou a gente que tá sabendo fazer, né? Tem um jeito de sentar no cinema aí, galera? Fala pra gente se tem... É... ... cinema, estou muito... Não, mas vamos primeiro lá no de terror, que eu brinco, né? Que é de terror, porque não é de terror! Estou muito triste, decepcionada com o cinema que não dá pra sentar! Tá, mas finge que dava, tá bom? É tudo na imaginação! Opa! Aí, aqui... Assistir o filme de pé não dá, né? Ih, também tá com nuvens! Não, eu sei, mas eu brinco que é... Fingi que a gente tava sentada! Tá bom, vou ficar de pé aqui na cadeira! Eu também! Olha lá! Ah, mãe, olha o zumbi, você tá vendo? Mãe, é de brincadeira! Achei que o zumbi fosse aparecer aqui! E eu tô no braço da cadeira! Então, mãe, é pra gente brincar, tá bom? Vai! Olha o zumbi ali, tá vendo que tá atacando a mulher! Nossa, eu tô com medo! Ai, vamos sair desse cinema! Vamos ver o Elald de nuvenzinha! Ai, eu preciso ir no mercado, fazer umas compras! Ai, eu também! Tô com muita forma, precisa cozinhar algum... Mãe, vamos, tipo, fazer um filminho? Tipo, você é minha mãe e eu sou sua filha, de verdade, como na vida real? Uhum! Vamos, filha! Vamos, mamãe! Eu tenho que passar no mercado! Ah, super obrigada! Ai, de nada! Mamãe, a gente vai... Tá nevando! Que legal! Vamos pôr uma roupa de frio? Vamos, eu não tenho roupa de frio! Acho que eu tenho um casaco aqui! Ai, eu tenho casaco! Vem aqui, mãe, pra cobertura! Vem pra cobertura! Tá! Nós vamos trocar a roupa assim mesmo, na rua? Tudo bem, mãe! Ai, eu tô pelada! Ai, ai! De pequeno... Não, não... Não... Eu lembro que eu tinha uma... Love Pink! Essa, mãe! Agora tem que pôr em uma calça, né? É! Pronto! Pronto, mãe! Mãe, você dispõe só até cachecou! Ai, eu também vou pôr, né? Onde que é, mãe? Você já tem? É o Extras! Onde? Extras! Extras! Ah, peguei um cheiro! Tudo bem! É o último! Último! Ai, que delícia, né? Vamos? É, agora estamos quentes, né? Tô! Vamos lá! Vamos! Ai, ainda bem que tá nevando! Não, parou de nevar! A gente se produziu toda e parou de nevar! Tudo bem! Vamos lá no mercado! Tá bem friozinho, né? Pra hoje, né, mãe? Tá, bem friozinho! Mãe, eu sou criança, não posso andar na rua! Vem aqui pra calçada, criança! Vamos! Não para de andar! Ai, mamãe! Minha perna já tá cansada! Calma, mamãe! O farol tá vermelho! Ih, ó! Eu vou ter de quebrinhos! Ah! Vai! Vamos trabalhar, mamãe! Nossa, tem gente de short! É que a gente tá com frio! Vamos trabalhar um pouco, ganhar dinheiro e poder gastar nas contas! Tá bom, mamãe! Vai ficar nesse caixa aí? Eu vou pra eles! Vou! Ai, pro nariz! Nossa, já tá rápido! Você passou no azul? Você já tá trabalhando? Já! Ó, mami! Já tô passando aqui, ó! Eu ganho bastante dinheiro, daí eu vou te dar pra você poder comprar as suas coisas! Você precisa comprar a sua casa, porque você é uma sem teto, lembra? Ah, é! Eu não sou sem teto, né? Só não tenho móveis, né? É verdade! Nesse caixa nunca ninguém quer passar! Acho que é porque eu sou lerda! Quantos de super você já tá? Dois! Eu também! É que a gente começou juntas, né? É! Eu sempre passo as compras... Ah, chegou um cliente aqui! Eu sempre passo as compras duas vezes! Eu amo passar as compras duas vezes! Porque daí as mulheres aqui, os homens, sei lá! Pagam duas vezes a mesma coisa! Ai, é que é que é isso! Olha o Authentic Games aqui! Oi, Authentic! O Authentic tá com uma arma! A Rebeca levantou a mão! E tá sorrindo! Olha, pelo menos ela fez alguma coisa! O que que ela fez? Tá sorrindo, levantou a mão! Tá batendo palma, a Rebeca! Gente, a Rebeca sempre... Não, mãe! A Rebeca não tava batendo palma! Ela tá sendo assaltada! É, então! Ela deu o dinheiro... Ela deu o cofre, mãe! Vamos embora, vem embora! Nossa, vamos correr! Vamos embora! Vai, mãe! O Authentic vai atirar em você! Ai! Não me mata, Authentic Games! Ele tá fugindo? Não, eu vou embora! Vou lá pra trás dos armários dos... Vai, House! Voltou! Pronto! Uau! Colete! Agora eu vou entrar na minha casa! Porque agora eu tô protegida! Dos perigos! Vai pra sua casa, mãe! Mismum, Mismum Tiratibum A babá que sempre quis Mismum Tiratibum A magia que me faz feliz Não há nada igual Tão divertida e genial Meninos e meninos, deixem aqui embaixo nos comentários Se você já viu alguém tão louco como eu Meu Deus, tem polícia aqui Mãe, tem gente no seu... Ah, não, é você! Eu ia falar que tem gente no seu carro! Eu fiquei tocando a companhia da sua casa! Vem, vamos entrar! Ah, toquei uma vez A companhia já abriram pra mim Fecha a porta Como? Por favor, mãe! Ai, eu abri! Fui eu! Ah, tá! Vou cozinhar alguma coisa aqui Não, eu quero ficar escondida! Senão eles vão achar que sou eu que tô roubando a sua casa Porque eu fiquei tocando a campainha E a polícia entrou aqui Fecha a porta! Não, tá fechada a porta! Fica tranquila! Mas não é por causa disso! Fecha a porta do banheiro, mãe! Preciso fazer xixi, mãe! Shhh! Mãe, fecha a porta! Não dá! Agora eu tô cozinhando! Não dá hoje! Caguei, Shun! Mãe, eu vou pôr a mão em você e eu não lavei a mão Vou ligar aqui nossa TVzinha Minizinha, vou lavar minha mãozinha, tá? É, lava a mão Não dá pra lavar a mão Ah, vamos fingir Shhh! Como dá pra ligar a torneira da sua cozinha, mas do banheiro não dá É verdade! É verdade! Mãe, não precisa deixar essa luz acesa Tem a da árvore de Natal Ah, é! Vai ficar bem bonita a da árvore E a da cozinha deixa, porque tem comidinha lá Depois a gente pode... Tá! E o do seu quarto também, né? Eu vou fechar as janelas, tá bom? Tá! Sítio! Mãe, o que é essa porta atrás de mim? Ah, não é porta, é janela Eu vou comer... Ei, mãe! Então vamos comer, né? Ah, eu vou comer Eu não tinha nada pra comer Ai, que tristeza Aleluia! Mãe, olha eu olhando pra cima Aleluia! Mãe, eu tô olhando pra cima Agora eu vou comer uma manteiga, porque acabou tudo preparado É, que é a mão! Mãe, tô de biquíni Ih, tá de biquíni mesmo Parece água? Parece Aparece pra mim, Ana Pra mim não aparece pra você Tô de biquíni Vou fechar a porta Ah, é verdade, né? Porque eu tô de biquíni Pronto, mamãe Já acabei o banho? Ainda não Falta lavar o sovaquinho Que doida Já fiz o que eu tinha pra fazer Fez? Que número, mãe? Número 1 ou número 2? Número 1, né? Ai, que vergonha se você tivesse feito número 2 Vamos lá agora dormir Mãe, peraí, eu vou ter que pôr pijama, né? Eu tenho pijama, você tem? Não tenho Vou acender a luz aqui pra você falar tchau pro pessoal Não vamos falar tchau deitado na cama Vamos Mas tá com a mesma roupa que eu Sleep Muito obrigada Tchau E até o próximo vídeo Mua, mua, mua E espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, 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 likezinho Compartilhe esse vídeo com seus amigos E se vocês ainda não forem inscritos aqui no meu canal Se inscrevam Ative as notificações Recebem notificação Sempre quando chegar vídeo novo aqui no canal Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Uuuuh Tchau Tchau, tchau Mua, mua Mua